Um poema cresce inseguramente na confusão da carne. Sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto, talvez como sangue ou sombra de sangue pelos canais do ser. Fora existe o mundo, fora a esplêndida violência ou os vagos de uva de onde nascem as raízes minúsculas do sol. Fora os corpos genuínos e inalteráveis do nosso amor, os rios, a grande paz exterior das coisas, as folhas dormindo o silêncio, as sementes à beira do vento, a hora teatral da posse. E o poema cresce tomando tudo em seu regaço. E já nenhum poder destrói o poema, insustentável, único, invada as órbitas, a faça morfa das paredes, a miséria dos minutos, a força sustida das coisas, a redonda e livre harmonia do mundo. Embaixo, o instrumento perplexo ignora a espinha do mistério. e o poema faz-se contra o tempo e a carne.